Esse Muito boa noite Pascoal Boa noite pra você Theo, prazer enorme Prazer é nosso Seja bem vindo, será realmente uma jornada extensa pra você conosco aqui A gente espera com o brilhantismo de sempre que você teve ao longo da sua carreira E ali a falta está marcada Não era lance pra cartão, o cartão pintou né Simon Pintou o cartão amarelo, bem aplicado, uma jogada temerária, acertou a arbitragem Tá certo Vai tentando chegar a linha de fundo O toque de cabeça O toque de cabeça A gente tá cantando durante o jogo O jogo aéreo tá sendo um terror pra defesa Ele sobe com estilo e de cuca legal O cruzamento feito Vem a batida A vida de o Marroda Final do primeiro tempo Você torcedor de todo o Brasil Vem o intervalo forte com o Eduardo Elias Com a sua participação tão barata E ainda tem 45 minutos de muita emoção pra você Parte pro lançamento Vem a batida Diga lá André Galvão Como é o futebol caprichoso Como só ele E ali a falta está marcada E o cartão amarelo Simon É aplicado Ele pediu o jogador de prosseguir na jogada Vai se mandando E ali a falta está marcada Cartão vermelho Não teve nenhum amarelo Teve ali uma chuteira por baixo Uma entrada mais dura E esse lance aí Simon Direto o cartão vermelho Foi muito bem De um arrogante Ele entrou com cartão vermelho Por prática de jogo brusco grave Edmundo Muito boa noite Um prazer De reencontrar aqui nos canais Fox Sports Prazer é todo meu Teu José Seja muito bem-vindo Um grande abraço a você Ao Pascoal Ao Simon E Santos Bate por lançar Vem a batida Em algumas situações Tem que marcar perto Não pode largar o sujeito Com essa categoria O cruzamento O toque de cabeça Mais um toque a frente Tenta sair mais uma vez Na base da... Vem a batida A vida Vilmar Rodan Final do primeiro tempo Você é torcedor de todo o Brasil Vem o intervalo Fox com Eduardo Elias Com a sua participação Que tá um barato E ainda tem 45 minutos De muita emoção Pra você Vai embora O ajeita O toque a frente Vem a batida Esse garoto de mundo É danadinho É o diferenciado Vamos então para as feras do espetáculo Vamos para as escalações Começa a rolar a emoção No campo dos canais Fox Sports Partiu Você pode mandar O seu vídeo Pelo WhatsApp 2197-611-6761 Pegou aí 2197-611 Tá aí Na tela do Fox Sports 6761 Mande na posição Horizontal Vai embora Fabrício Fiascos E aí a falta Marcada Não precisa ter de conversa não Acabou Acabou Fica Neném aí Vai tentando chegar Na linha de fundo O toque de cabeça Para o gol 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 Vasco Gol Para o fundo da rede No finalzinho do primeiro tempo Coloca a cabeça na bola Olha para a torcida Me diz A felicidade mora aqui A pinta Vilmar Rodan Final de jogo Daqui a pouquinho Central Fox Canais Fox Sports Torcemos juntos Tchau Tchau